Pessoal, hoje a gente vai ter uma aula sobre predicação verbal para o sétimo ano, certo? Eu, professor Gilmar, professora Egle, professora Karine. Então, o conteúdo de hoje vai ser predicação verbal. Já estudamos predicação nominal, certo? E os seus verbos de ligação. Hoje a gente vai aprender predicação verbal. Primeiro, o verbo que constitui o elemento principal. Sempre o verbo é a parte principal da oração. O núcleo do predicado pode ser um verbo intransitivo, é aquele que não pede complemento e, se pedir, vai ser uma adjunta adverbial. Ou um verbo transitivo, é aquele que transita, é aquele que dá significado ao sujeito. Então, o predicado vai dar significado ao sujeito. Predicação, os verbos intransitivos. Primeiro, é aquele que não exige objeto. O nome, né? In quer dizer não. A ação não transita para outras palavras. Seus complementos são adverbiais. Por exemplo, Carmen morreu. Pronto. Não preciso mais identificar. O que eu preciso dizer? Carmen morreu de infarto. Foi o modo como ela morreu. Certo? Jordana chegou. Acabou. Agora só digo. Jordana chegou na escola. Foi o lugar onde ela chegou. Os verbos intransitivos são muitas vezes acompanhados de adjuntos adverbiais ou predicativos. Carmen morreu serenamente. O modo como ela morreu. Jordana chegou satisfeita. O modo como ela chegou. João chegou ao parque. Parque é lugar. Luísa chegou às dez horas. Horas é tempo. Ele está apressado. O modo. Então, tudo que não for coisa ou alguém, e eu pedir adjuntos adverbiais, vai ser sempre verbo intransitivo. Agora, temos aqui um texto. Um texto pela leitura. A cobra e o vagalume. Era uma vez uma cobra que começou a perseguir um vagalume que vivia brilhando pelas redondezas. Ele fugia rápido com medo da feroz predadora e a cobra nem pensava. Quem pensa, pensa em alguma coisa. Em desistir. Depois de vários dias de perseguição, já esgotado, o vagalume parou e disse à cobra. Bem, quem diz, diz alguma coisa a alguém. Então, nós temos aqui uma transitividade. Quem para, para em algum lugar. Sempre está pensando assim. Quem para, para em algum lugar. Quem diz, diz alguma coisa a alguém. Posso fazer-lhe três perguntas? Então, quem faz, faz alguma coisa. Não costumo abrir esse precedente para ninguém. Mas, já que não pode mais fugir de mim, pode perguntar. Pertence à sua cadeia alimentar? Quem pertence, pertence a alguma coisa. Não. Eu fiz alguma coisa a você. Bem, quem faz, faz alguma coisa a alguém. Olha lá, olha. Coisa a alguém. Não. Então, por que você quer devorar-me? Porque não suporto ver você brilhar. Então, olha. Quem suporta, suporta alguma coisa. Por que ele não suporta? Ver você brilhar. Então, você sempre tem que estar pensando assim, nessas questões da transitividade verbal. Algumas questões. O primeiro período do texto apresenta um verbo intransitivo. Ou seja, um verbo que tem sentido completo. Então, assiná-lo. Primeiro período. Primeiro período. Era uma vez, uma cobra. Aqui é um verbo de ligação. Então, o primeiro parágrafo do texto apresenta um verbo intransitivo. Certo? Vamos ver. Era. Começou a perseguir. Começa alguma coisa. Vivia brilhando. Quem vive pelas rendas é um deles. Ele fugia rápido com medo. Então, aqui o verbo vivia. Porque quem vive, vive em algum lugar. Certo? Quem vive, então, aqui a alternativa de. O verbo sublinhado é também transitivo na frase. O vargalume parou e disse a cobra. Quem para, para em algum lugar. Posso fazê-lo e quem faz, faz alguma coisa. Fugir. Quem foge, foge de alguém. Pode, quem pode, pode. Sempre pensar assim, não precisa estar adivinhando. Você vem aqui. Quem para, para em algum lugar. Acabou. Verbo intransitivo. Certo? Então, aqui a alternativa A. Releia com atenção uma frase marcada acima e seguindo identifica o sujeito do verbo. Então, quem parou? O vagalume. Então, o vagalume parou em algum lugar. Certo? Bem, a atividade que eu deixo para você fazer na sua casa, você consulta. Consulta o seu livro, a atividade do livro, na página 86 e 88. Certo? Eu espero que seja bem esclarecedor. E no plantão de dúvidas, a gente vai tirar todas as dúvidas que você tiver. E eu estou esperando por vocês. Até outra aula. E no